Entrei através de um jovem. Ele disse, eu vou criar pro senhor um Facebook. Eu digo, cria filho, vamos ver o que isso vai dar. E aí eu fui entrando. Menino, a resposta. O retorno foi uma coisa impressionante e surpreendente. O pessoal me pedia benção via telefone. E eu dava e continuava. Antes do Facebook. Antes do Facebook. E depois no Facebook também. Aí um dia me aparece em Nova Petrópolis o pessoal do jornal Pioneiro de Caxias e me gravaram uma missa da saúde minha que é assim, lotada. Dura duas horas. E gravaram e largaram no ar. Quando foi no domingo que eu ia voltar. Porque sempre eu volto pra casa. Segundo é o dia livre do padre. E eu aproveito então pra ler, pra dormir, pra escrever, etc. Eu ia saindo e me toca o telefone. No domingo de tarde. Mas bem na hora que eu ia fechar a porta. Eu digo, sim. Aí eu vi que era uma moça, uma senhora. Sim, querida de Jesus. Meu jeito de falar. Fala, maninha. Diz ela. Eu sou da Globo, boy. Eu afrouxei. Eu disse, como é que é? Eu sou da Globo. Eu digo, mas maninha. O que vocês querem comigo aqui? No interior. Aí fizeram. Na mesma noite saiu no G1 o padre do Facebook. As redes sociais começaram a partir de 2010. porque como o Gramado Sites se interessou pelo meu livro, ele me ofereceu uma coluna. E eu escrevo essa coluna até hoje. Aí logo em seguida eu fui convidado para escrever uma coluna numa revista virtual chamada Gramado Magazine. Essa revista, para minha surpresa, esses dias veio um relatório perguntando quais as colunas que mais davam retorno para ela. As colunas do padrinho. Eu fiquei muito feliz. Agora, você imagina que eu já salvei do suicídio uma moça via Skype? Como é que o senhor fez isso? Pois é. Essas coisas novas, elas são complicadas. Mas a mãe, eu recebi, a mãe é médica. O senhor usa Skype normalmente? Não. Não? Mas aquele dia a mãe, eu tinha chamado a mãe, e a mãe veio e, porque a mulher disse, padre eu preciso de socorro. Diz que na hora que ela ia cometer o suicídio, ela viu a minha imagem na frente. Ela é brasileira, casada com um argentino. Ela viu a minha imagem. E disse que ganhou um susto e que ela era minha amiga e vou ligar para o padrinho. E ligou para o padrinho da Argentina. E disse, filha, pelo amor de Deus, filha. Entra no Skype, padre. Aí, a senhora estava do lado e eu disse, me ajuda aqui. Quer ter a câmera, né? Até nem era esse computador, era outro. Aí, quando eu vi o rosto da menina, eu fiquei horrorizado. E aí, eu comecei a benzer a menina. Que também é outra coisa que a igreja vai ter que repensar. Nós somos uma teologia e um procedimento teológico muito empresarial para o meu gosto e pelo gosto de Jesus. Mas por que a igreja diz isso? Eu, por exemplo, sou ridicularizado por muitos padres porque eu benzo as pessoas. As pessoas me pedem benção via... Padre, eu tenho isso, isso e isso. O senhor me dá a benção. O pessoal tem que se dar conta de que a benção é atemporal. Ela não precisa ser presencial? Não. E a igreja diz que sim? Não. Não? Não. Só os padres parece que não se dão conta e muitos bispos também não. Porque, qual é o sentido então que o Papa, no primeiro do ano e também nas quartas-feiras, ele dá a benção urbi e torbi. Quer dizer, urbi é cidade de Roma. Orbi é o mundo. Então, a benção vale ou não vale? Vale. Então, por que que eu não posso benzer via telefone e eu benzo? Eu benzo, eu me concentro, coloco a mão na direção. E, às vezes, a pessoa tá no hospital, né? Então, me ligo do hospital direto, às vezes até da UTI e dou o telefone pra pessoa, se ela é, se possível. Se não alguém, eu diz assim, bota a mão na direção dela. E isso que falta pra nossa igreja é esclarecer. Muita gente se afasta porque não vê mais sentido. Nós crescemos fisicamente, nós crescemos intelectualmente, nós crescemos financeiramente, né? E a religião é lá da primeira comunhão ainda. Paralote. Vamos dar passos importantes? O inventor. O inventor. O